Música Meu nome é Janaína Lopes, tenho 25 anos, sou administradora e proprietária do Solar do Sossego Resort Spa, uma empresa que tem hotelaria assistida para idosos. No começo não foi fácil, como todo negócio tem as fases difíceis, no início é assim, a gente não sabe como vai ser a aceitação do público, né? Ainda mais se tratando de uma proposta diferente, como é aqui. Essa atividade os meus pais na realidade já desenvolvem há 21 anos, que foram eles quem trouxeram o primeiro residencial geriátrico para a Cachoeira do Sul. Cresci nesse meio, fui gostando, desde criança brincava com eles, então eu vi que era isso que eu queria, é isso que eu sei fazer, e é isso que eu quero para mim, né? Trabalhar com os idosos. Música O resort já é uma realização para mim, eu tinha esse sonho de criar um local, um ambiente diferenciado, uma estrutura oferecendo, que nem a gente tem aqui, várias banheiras de hidromassagem, tem sauna, tem campinho de mini-golf, tem espaço de leitura, espaço para jogos de mesa, sala de televisão, piscina, então tem várias atividades para eles fazerem aqui, eu tinha essa vontade de fazer um projeto diferente, e o resort foi essa realização. Foram dois anos, né? Um ano para planejar ele, né? Até sair do papel, depois mais um ano executando todas as obras, né? Para ficar tudo pronto. Não foi muito fácil, mas ficou tudo como eu queria e como eles merecem, né? Ficou um local aconchegante, confortável, né? Trabalhamos com exclusividade, são para apenas nove pacientes toda a estrutura. O dia a dia deles inicia com higiene, com alimentação, depois eles vão tendo todo um cronograma de atividades, né? Eles têm psicóloga, têm fisioterapia, eles têm terapia ocupacional, massagista. Deu certo porque Cachoeira precisava de um local, assim, diferenciado, que as pessoas se sintam como se estivessem realmente em casa, né? Como parece um lar é um lar. Deixo o convite para todos que quiserem vir conhecer a nossa estrutura. Nós ficamos na Major Ourix 2230, bairro de Santo Antônio.